O primeiro-ministro chinês e a presidenta Dilma também participaram do lançamento das obras de linhas de transmissão da usina Belo Monte. O projeto conta com a parceria da China. Eles anunciaram ainda estudos para a construção de uma ferrovia que vai cortar o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Um caminho mais rápido até a China para facilitar e baratear as exportações brasileiras. A ferrovia vai sair de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e percorrerá todo o Brasil até chegar a Cruzeiro do Sul, no Acre. No Peru, vai atravessar a Cordilheira dos Andes até chegar ao Porto do Hilo. Um novo caminho para a Ásia se abrirá para o Brasil, reduzindo distâncias e custos. Um caminho que nos levará diretamente pelo Oceano Pacífico até os portos do Peru e da China. Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o nosso país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. O primeiro-ministro chinês Li Keng Yang e a presidenta Dilma Rousseff também participaram do lançamento da pedra fundamental das obras de linhas de transmissão ultra-alta da usina Belo Monte. A China é parceira na construção deste projeto. As linhas de transmissão vão permitir que a energia produzida em Belo Monte, no Pará, chegue a Minas Gerais para atender a região sudeste, o maior mercado consumidor de energia elétrica do país. A previsão é que os investimentos nesta obra cheguem a 5 bilhões de reais. O circuito vai sair da subestação do Xingu, localizada a 17 quilômetros da usina de Belo Monte, cruzar o Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, chegando até a subestação Estreito, em mais de 2 mil quilômetros de extensão. A previsão é que o sistema fique pronto em janeiro de 2018. Lançamos hoje a pedra fundamental de uma linha de transmissão em ultra-alta tensão, em corrente contínua, de 800 mil volts, a ser construída pelo consórcio State Grid chinês, Furnas e Eletronorte brasileiras. Esse consórcio levará energia da usina de Belo Monte, no Pará, até Minas Gerais, percorrendo 2 mil e 86 quilômetros.